Olá amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo em limão. Você sabe, domingo nós não temos mais o Boteco F1 ao vivo, mas eu sempre vou lançar um plantão sobre alguma coisa importante que aconteceu no final de semana. E nesse, na Bélgica, claro, o mercado de pilotos tinha que ser o assunto. Porque, qual foi o rumor que rolou nesse último sábado? Sempre lembrando que aqui no Boteco F1 eu só trago rumores com base em alguma coisa. Não é um rumor de que alguém disse que disse. É sempre conversa entre jornalistas no paddock que acabam ganhando uma força dentro desse meio jornalístico. Não é nunca com base em achismo ou eu acho ou coisa do tipo. Então, quais que são as informações que estão rolando nesse momento? Vamos chamar de extra-oficiais, tudo bem? Parece que o Lance Stroll vai viajar até Silverstone, onde fica a base da Racing Point Force India. Esse nome, muito provavelmente, até o Otmar Zaffanauber, que é um novo CEO do time, disse que esse nome provavelmente é apenas provisório de que a partir do ano que vem eles terão um outro nome. Dia 30 de novembro é o momento certo deles entregar um novo nome. Mas, enfim, o time foi comprado pelo pai do Lance Stroll, um grupo de investidores liderado pelo Lawrence Stroll, pai do Lance. E o seu filho deve viajar na terça-feira para Silverstone para fazer o molde do assento dele para o carro da Força Índia. E talvez já estrearam o time no Grande Prêmio da Itália, que vai acontecer no próximo final de semana. Isso faz com que o Esteban Ocon saia da Força Índia, o que é uma pena, o Ocon é um grande piloto, todo mundo sabe disso, merecia continuar nesse time, mas sabe como é que é, né? Já que o Lawrence acabou colocando dinheiro e está tentando criar um bom trabalho, um bom carro para o filho, muito provável que o Ocon saia da Força Índia e o rumor é que ele possa aparecer na McLaren. Qual o problema? Parece que o chassi da McLaren não casa muito bem com a altura do Ocon. Então, pode ser que nessa semana também, algumas pessoas já dizem que ele já foi visitar a McLaren e já fez o molde do assento já para estrear na McLaren no Grande Prêmio da Itália também. E aí o que vai acontecer, né? O Van Dorn vai ficar sem time? Parece que não. Olha aqui, o manager, o empresário do Ocon também é um dos diretores da Sauber e esse empresário está fazendo ali, botando pressão para que o time mande o Marcus Eriksson embora e contrate o Stoffer Van Dorn para esse Alfa Romeo Sauber F1 Team. Essa parte do rumor, assim, que é a mais difícil de acreditar porque a gente sabe que a Sauber, para começar, tem como acionistas pessoas que são ligadas ao Marcus Eriksson e também tem o dinheiro da Ferrari que muito provavelmente está pensando em colocar o Giovinazzi lá para 2019. Lembrando sempre que é a possibilidade do Leclerc sair e ir para Haas ou até para a Ferrari. Isso faz com que o Robert Kubica volte para a Fórmula 1 pela Williams no Grande Prêmio da Itália, uma corrida importante para ele, foi onde ele conseguiu o primeiro pódio da carreira. Ele tem umas raízes italianas na parte da família, então pode ser que o Kubica volte. E quem ficaria, de toda essa dança das cadeiras, né? Quem ficaria sem contrato seria o Marcus Eriksson que sairia da Sauber. A gente vai ter que esperar essa semana que vai entrar agora para ver se tudo isso vai se concretizar. Mas dados como certo é o Stronger Force India, isso a gente pode falar com toda certeza, os outros a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. O que você gostaria de ver? Você acha legal ter o Kubica de volta à Fórmula 1 após tanto tempo? Você acha legal o Marcus Eriksson sair? Ele que está há algum tempo na Fórmula 1 e até o momento não teve nenhum desempenho assim que você falasse, nossa, esse cara realmente precisa estar na Fórmula 1 como companheiro dele no Eiffler que já teve aí praticamente um pouquinho mais da metade da temporada. Coloca aqui na caixa de comentários. Se você não está inscrito, se inscreva no Boteco F1. Se curtiu o vídeo, dá o seu joinha, é muito interessante para a gente, muito importante. E não se esqueça que amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, nós entramos ao vivo para conversar sobre tudo o que aconteceu no grande prêmio da Bélgica que teve a vitória do Sebastian Vettel com o Lewis Hamilton em segundo e o Max Verstappen em terceiro. Lembrando que a gente falou, né? O carro da Ferrari é o melhor da temporada e o Hamilton estava conseguindo resultados importantes até o momento por causa, claro, da competência e também dessa força que a chuva acabou dando em relação ao carro da Mercedes. Além do Hamilton ser muito bom em classificação, ser muito bom em baixa de chuva, o carro da Mercedes trabalha melhor com a temperatura dos pneus nessas condições. Nós vimos isso de novo ontem, né? Então, galera, um abração do fundo do coração e até amanhã. Boteco F1, essa dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Até mais!